E aí, galerinha do YouTube! Hoje eu estou com uma novidade super especial, né? Mega especial, muito especial, muito, muito! Meu nome é o Lincoln, né? Hoje nós estamos com um vídeo muito divertido, muito legal. A gente fez as nossas fotos do nosso pré-wedding, o making of dessas fotos e como foi o nosso dia. E eu espero que vocês curtam esse vídeo. Não deixem de dar os seus likes aí. Se inscrevam no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, galera! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí